Vai no médio também aqui? Vai no médio também aqui? Não, não é o Fabio. Nossa, o Fabio era o próximo, meu Deus. Quase o nome dele, cara. Nossa, tudo bem. Tudo certo. Isso é legal, hein? Se errar vai ficar feio, hein? Eu estava cantando uma voz, uma ladulosa. Não, ela faz os palos, uma ladulosa. E meio eu joga, né? É, mas não tem que bater assim? Não. Não, mas vem a tiradinha. Então eu não bate isso. É legal. É eu, né? É legal. É legal, né? É legal! Não tem nada de baixo. Vamos lá, vamos lá. É, fica bem. Sim, fica mais forte. É, deixa eu fazer o processo. Muito bem. Muito bem. Quatro. 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 A계ciam muito errado. Eu cortei. Eu cortei! Eu cortei! Eu cortei pra ela. Eu cortei. Você cortei pra mim? Eu cortei pra ela. Eu cortei pra ela. Eu vou gostar Obrigado, obrigado Você pode colocar O que é? Ah, mas vocês são meio concreto Ah, eu sabia Agora todos me compram muito Agora você vai Pula! Pula! Caraca, aqueceu muito Pulei Pula 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 Eu quero para ela Ah, Bet Eu ainda para ela Não acredito, cara Eu não sei o que fazer Trem Vinte Sexta Você está ganhando, amor? Não é nada Pula 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 Parece que você não virar a partinha Pula 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 Eu só não fiz 60, só pra você Se quiser que eu não fiz 60 Eu ia fazer um pouco Pula 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 Só 60 Pula 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 19 21 21 21 20 mais 36 36 36 32 29 32 32 33 33 33 34 35 35 35 35 35 35 36 36 37 38 39 40 35 35 35 35 35 35 30 Ai eu moro Eu tomou porra, saiu que eu não hei Vou pegar e picar até o bradinho, eu vejo Nossa, quer dizer Mas porra Pode ser esse E ai começa a deixar-me dar essa bradinha Porque eu vou hum Vai ser smu A nossa equipe A gente tá muito bom aqui ó E não é um controle bacia Agora éramos carinhas A porcura de a massa foi pra cima da carinha É, o estagilista nem tá muito legal mesmo Rai a Mari estava Eu ia fazer melhor As gralhas As gralhas Caramba, que embaçado, bicho Quase que eu não tenho ouvido a música